Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. O apartamento está bem conservado. Ali é o fundo da porta de entrada. Este é o primeiro quarto. O apartamento recebe uma boa iluminação natural. A gente vê que bate sol aqui. Ele é bem arejado. Está no piso frio. Agora entramos no segundo quarto. Aqui ao lado, o terceiro quarto. Todos os quartos têm esta mesma vista. O banheiro. O banheiro. E aqui a cozinha é a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.